Neste vídeo você vai aprender a fazer um bolo de chocolate molhadinho e muito macio, feito apenas com ingredientes naturais e saudáveis. O primeiro ingrediente é a biomassa de banana verde que a gente fez no vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar o acesso de vocês. O outro ingrediente que a gente vai utilizar é o cacau, que além de trazer aquele aroma intenso de chocolate para a massa, ele também tem vários benefícios à saúde. Esse bolo também é sem trigo, sem leite e sem açúcar. Ou seja, ele atende as pessoas celíacas, as pessoas que não podem consumir o açúcar, como os diabéticos e também os intolerantes ou alérgicos ao leite. Depois que vocês experimentarem esse delicioso bolo, vocês vão perceber que ele não tem gosto nenhum de banana ou mesmo da biomassa de banana e vai trazer vários benefícios à saúde de vocês. A biomassa é rica em fibra e amido resistente, dois compostos que melhoram muito a nossa saúde intestinal, pois ela facilita a evacuação e também nutre as nossas bactérias benéficas que vivem no nosso intestino. Já o cacau é rico em compostos antioxidantes, o que evita a produção excessiva de radicais livres produzidos pelas células, evitando algum dano celular e também o envelhecimento mesmo da própria célula, o que pode reduzir o risco de um futuro câncer em alguma parte do corpo. Outro benefício também do cacau é que ele está associado à produção de serotonina, que é um hormônio do bem-estar, combatendo a famosa TPM que a gente tem no final do mês e também alguma crise de ansiedade ou mesmo até depressão. No bolo, a biomassa ajuda a dar estrutura e também por reter água, ela deixa esse bolo mais molhadinho e mais fofinho. Já o cacau, ele vai melhorar a cor dele, vai melhorar o sabor e vai deixar um aroma irresistível por onde ele passa. Outra característica muito interessante desse bolo é que ele pode ser congelado por até 3 meses e você pode ir retirando ele pouco a pouco para levar para o seu serviço, para levar para o piquenique ou mesmo colocar numa lancheira e levar para a escola. Para quem ainda não me conhece, me chamo Camila Magalhães, sou nutricionista e chefe de cozinha. Sou apaixonada pela comida de verdade. Montei esse canal para dividir com vocês os meus mais de 10 anos de experiência em nutrição e gastronomia ao redor do mundo. Para não perder nenhuma dica sobre uma comida boa e saborosa, ative as notificações, se inscreva aqui no canal e me siga no Instagram. O link eu vou deixar aqui embaixo. Sua inscrição é muito importante para manter o canal ativo. Bora começar? Para o bolo de biomassa de banana verde, você vai precisar de 250 gramas de biomassa, 5 ovos, 24 gramas de cacau em pó, mais a quantidade necessária para polvilhar, 10 gramas de fermento químico, 25 gramas de coco ralado, 60 gramas de xilitol e óleo e farinha de arroz ou de coco para untar. Os equipamentos utilizados foram um liquidificador ou mixer, uma faca, uma espátula de silicone, uma forma de bolo e um forno. Antes de começar, preaqueça o seu forno em torno de 180 graus. Para começar, nós vamos pesar todos os ingredientes para não esquecer nenhum deles. Vamos descongelar a biomassa e amassar ela bem. Também sugiro untar uma forma, eu unter ela aqui com óleo de coco ou mesmo com azeite e farinhar ela com farinha de aveia, com farinha de coco ou farinha de arroz. No liquidificador, nós vamos colocar primeiramente a biomassa. Adicionamos também os ovos. E damos a primeira batida neles. Adicionamos o coco ralado, pode ser farinha de coco também, tanto faz. O cacau. E batemos mais uma vez. Colocamos o fermento químico. O xilitol. E a pitadinha de sal. Deixe assando no forno pelo menos por 20 minutos. Retire do forno e deixe descansar numa bancada por pelo menos 20 minutos. Assim, a gente vai garantir que ele fique em uma temperatura mais fria. Que também fique mais fácil para a gente conseguir desenformar ele e não haver nenhum risco de quebra. Depois de frio, com cuidado, você vai passar uma faquinha em volta do bolo. Para conseguir liberar ele todinho e garantir que ele não está colado na forma. A minha forma, ela é de fundo falso. Então, isso facilita demais o meu trabalho aqui na hora de desenformar. Olha só que facilidade. Aí, eu venho aqui com a faquinha com cuidado também. E tiro a base da forma. E pronto. E viramos mais uma vez com cuidado. Para deixar essa parte aqui aparente. Para finalizar esse bolo e deixar um toque especial, eu vou polvilhar um pouquinho de cacau em pó. É cacau, tá gente? Não é chocolate em pó. E vamos dar umas batidinhas assim, para ele ficar todo nevadinho. E pronto. Olha a belezinha. Gostaria de lançar um desafio com vocês. Faça essa receita e ofereçam a alguma pessoa que não conhece, não viu você fazendo esse processo. E depois, deixe aqui no comentário a reação delas. Com certeza, vocês não vão se decepcionar. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário. Para cursos e consultorias, clique no link aqui embaixo e entre em contato comigo. Te espero no próximo vídeo, hein?